Aqui ninguém para. O comércio de rua mais conhecido da região centro-oeste é a 44. São mais de 15 mil lojas. Do ano 2000 para cá, o boom no comércio de rua, feiras, ambulantes, despertou a atenção também de empresários que resolveram construir grandes empreendimentos aqui. E a atenção deles se voltou para cá porque essas ruas movimentam muito dinheiro. A associação dos lojistas da 44 estima que a região movimente 6 bilhões de reais por ano. Quem fomenta tudo isso é o pequeno lojista. Confecções de roupas, calçados e acessórios fazem a região pulsar. Quer ver? Novos empreendedores surgem apostando aqui. Essas garotas começaram a produzir calçados e já vendem pela internet. Hoje vieram a um estande de vendas comprar uma loja num shopping que será inaugurado em setembro. A gente está super na expectativa. É a nossa primeira loja. A gente está começando nesse ramo agora. Um ambiente muito agradável. Eu gostei bastante do que foi nos apresentado. Questão da administração, questão do que vai ser o empreendimento. Estamos começando no ramo agora. Esperando que dê tudo certo. Os novos empreendimentos da 44 surgem com a ideia de seduzir o lojista. Eles fazem estandes de vendas como esses, expondo como vai ficar a loja depois de pronta. O grande X da questão é oferecer um acabamento diferente, lojas monitoradas com mais segurança, com a estratégia de trazer o comerciante que está na rua para dentro do shopping. Nós estudamos durante três anos aí as deficiências da região 44, tipo estacionamento, segurança, lugar aconchegante, onde o lojista vai se sentir bem, a população vai se sentir bem, o comprador vai se sentir bem. E nós trouxemos isso tudo para o shopping galo. Novas construções chegam com a promessa de gerar novos empregos. Nesse shopping serão 500 lojas. E existe uma estimativa de 5 mil novos empregos. A Goiânia tem dois fatores que são fundamentais para o sucesso. O primeiro é geográfico, a logística para o Goiânia está no coração do Brasil. Ela tem fácil acesso a quase todos os grandes centros. E o segundo é que a Goiânia tem uma expertise para produzir moda. Está no DNA do goiano, muitas pessoas que nasceram com a mãe costurando. E aqui funciona assim, o empresário quer facilitar a venda de todo jeito. O lojista consegue entrar para o shopping pagando parcelas em até 60 meses, pelo ponto. O Sene já vai para a terceira loja. A gente já está em fase de negociação e logo logo a gente, com certeza, vai fazer parte desse novo sucesso aqui da 44. A gente já está em fase de negociação e logo 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 a gente, com certeza, vai fazer parte desse novo sucesso.